é inadmissível ver o Gabigol o tempo todo tirando o pezinho de bola o tempo todo, né, fazendo e é o jogador mais caro desse elenco é o jogador que tem que decidir a bola não chega nele, Alain, eu entendo também falta muito de criatividade no meio de campo o Everton Ribeiro não consegue criar o Arrascaeta hoje estava horroroso os principais jogadores da nossa equipe hoje também não contribuíram pra que nós pudéssemos, né, fazer um bom jogo, é bom que a gente pontue e tudo isso aqui, amigão mas não dá, em virtude de querer criticar mais um do que o outro, aliviar de ninguém, e hoje eu não consigo aliviar né, o único que eu consigo aliviar aqui é o João Gomes que tenta ser um leão o tempo todo dentro da porra do campo é mais ou menos por aí mesmo, Alain concordo plenamente, e assim o Everton Ribeiro, ele já deu, né cara, é um jogador que usam muito e eu também já usei não vou passar pano pra mim, vamos dizer assim o Everton Ribeiro é um cara que a gente sempre falava ah, mas é um cara que defensivamente ele corresponde porque é um cara que é muito contributivo volta, marca mano, já deu eu não quero um marcador eu quero um cara que, porra, auxilie na criação, seja um jogador fundamental na frente o que o Everton Ribeiro fez hoje é putaria com a cara do torcedor então assim, até em respeito a galera que falou na Dali lá durante a transmissão ah, vocês tinham que ser mais enérgicos com o Everton Ribeiro e assim, eu concordo acho que a gente deve falar um pouco mais do Everton Ribeiro daqui a pouco a gente pode trazer um pouco mais sobre ele também mas não só dele tem muito jogador como o Alan falou o Diego Alves do Gabigol tem muita gente aí que merece sim um banquinho vou ser sincero por mais que o Pedro o Marcão até usou um termo lá hoje na transmissão é por isso que o Pedro não é titular mas talvez pra dar uma resposta pro Gabigol fosse interessante ver um Pedro titular no sábado contra o América Mineiro colocar o Gabigol no banco pra falar assim ó, irmão tu não é intocável ah, mas ele vai ficar de mimimi foda-se foda-se ele não é maior do que o Flamengo nunca vai ser maior do que o Flamengo deu entrevistazinha falando que no Maracanã vai ser um inferno pô, irmão cala a boca tu não tá jogando porra nenhuma pra falar que o Maracanã vai ser um inferno porque o inferno quem faz é o torcedor não é você dentro de campo que não tá jogando porra nenhuma há pelo menos uns 5 jogos então nem entrevista depois do jogo tu tem que dar porque só faltava você vir e cantar lá pro jornalista porque tu não tá jogando nada nada nem fora da área tu tá conseguindo contribuir mais ao lado do senhor Everton Ribeiro pra mim foram as duas maiores lástimas da partida de hoje não coloco nem o Diego Alves nessa como o pior porque o Diego Alves o que ele fez pra mim não é nada demais é mais do que eu já vi dele pelo menos nos últimos jogos nas últimas temporadas esse aí é o é a porra do Diego Alves agora o Everton Ribeiro que segue intocável capitão do time não tem um treinador que consegue peitar esse filho da puta até trocar de lado porque ele não gosta de jogar na esquerda o cara consegue mas tirar ele sacar ele isso ninguém faz então assim enquanto a gente tiver Everton Ribeiro Arão dentro de campo vai ser essa merda aí enquanto o Dorival não tiver peito e fazer o que o Marcão falou tirar as respostas que a porra do jogo deu o jogo tá falando o jogo tá falando o jogo tá falando o jogo tá gritando Marcão o jogo tá gritando e o Dorival o jogo tá falando muito pro seu Everton Ribeiro tá falando muito pro seu Felipe Luiz tá falando muito pro Gabriel tá o Gabriel só não perde a posição hoje porque não tem ninguém pra jogar na direita irmão porque o Marinho chega e tropeça na bola porque se for pra ver bem cara é inadmissível você ter um atacante que não chutou a bola no gol porra que não tá dentro da área quando tem que tá entendeu eu já eu falei isso na Dali acho que tem gente aqui que não viu a Dali né pessoal aqui ah pô e tal e eu já falei pro próximo jogo eu iria com dois volantes iria com o João Gomes e Andres João Gomes e Thiago Maia sei lá mas João Gomes e Andres o Andres tá bem bem e eu iria o meu quarteto de frente ia ser Arrascaeta Lázaro Gabriel pela direita e o Pedro centralizado não dá pro Everton Ribeiro jogar e o Gabriel só joga porque não tem outro não tem outro pra colocar ali não vou colocar o Marinho e o próximo jogo é pra dar uma porrada no América é isso e é jogar com vontade eu já torci pra muito time do Flamengo que era uma merda que os caras chegavam lá e se doavam em campo e ganhavam na adversidade tá na hora desses caras só viram o bom do Flamengo só curtiam chegaram em 2019 vários desses aí a maioria tem uns de 2018 aí sei lá o Everton de 2017 a maioria de 2019 só curtiu o bônus tá na hora desses caras ralarem a bunda no chão e ganharam o jogo na adversidade tá na hora o Flamengo tá a um ponto da zona de rebaixamento já perdeu o jogo de hoje já foi esse jogo de hoje a gente conversa mês que vem o próximo jogo que é agora já domingo domingo não sábado eu acho que é o jogo o jogo é sábado tá na hora de ralar a bunda no chão e ganhar um jogo na raça como o Flamengo já fez uma porrada de vezes o Flamengo já passou um ano ganhando só assim na raça na vontade sabe por quê se ganhar na vontade se jogar na raça aí pode ser que tenha um inferno lá que o Gabriel falou se não Gabriel quem vai conhecer o inferno são vocês perfeito eu não acho bom não tá tchau tchau